Existem momentos na vida em que guardamos sentimentos e situações, que evitamos olhar para trás porque nos machuca e por isso passamos a ter um comportamento duro com pessoas que fizeram parte deste momento. Contudo, quando percebemos que esse passado ainda vive conosco, então é porque não nos permitimos resolvê-los por completo. Neste vídeo, iremos falar sobre o filme Raymond e Ray, que conta a jornada de dois meio-irmãos que se reúnem para o funeral do pai, e eles terão que navegar em situações do passado para que consigam se permitir superar as dores da infância e a partir daí seguirem com suas vidas. O filme nos mostra o quanto ambos os personagens evitam retornar ao passado. Uma mágoa muito grande toma conta de ambos e vamos pouco a pouco desvendendo as situações, entendendo o quanto é importante para que eles passem por este momento, em direção ao perdão. Diante disso, o filme nos fala sobre o perdoar, sobre o compreender ao invés de julgar, de resolver ao invés de simplesmente culpar. Porém, o filme também nos mostra o quão difícil é esse caminho para nós. Uma vez que existem coisas que são tão complicadas e que nos remetem a tantos sentimentos negativos, que se torna algo ainda mais desafiador superar todas essas coisas, mas, ao mesmo tempo, nos mostrando a importância de se limpar do passado. Logo, quando ainda carregamos essa energia conosco, mais cedo ou mais tarde, iremos nos encontrar em uma situação que a vida irá nos colocar, onde teremos a escolha de fazer essa limpeza ou não. Por mais duro que seja, ela será importante e necessária. O que devemos nos lembrar é que não precisamos fazer isso sozinho. Podemos sim contar com a ajuda de outros, ou nos aproximar daqueles que possam nos ajudar a entender que existe um futuro melhor para nós, quando simplesmente deixamos tudo aquilo que nos pesa ir embora. Afinal, não queremos mais ser controlados por sentimentos ou memórias do passado. Não queremos mais viver evitando pensamentos ou pessoas porque nos dói. Queremos viver leves, tranquilos e em equilíbrio. Para isso, precisamos fazer essa jornada, encontrar em nós mesmos uma força interior que nos permita passar por isso de cabeça erguida e tendo plena consciência de que ao final de todo esse processo seremos sim pessoas muito melhores. Portanto, o que podemos aprender com este filme é que devemos nos permitir sentir, que não devemos temer os sentimentos, mas sim compreendê-los, a fim de nos ajudar a seguir adiante por meio do autoconhecimento, por meio da compreensão do mundo como ele é, das falhas, dos erros e que nada é perfeito. Que iremos observar que muito do que passamos, senão a maioria das coisas poderia ser sempre diferente para melhor, mas só percebemos isso quando vivenciamos e percebemos que podemos fazer melhor do que aqueles que nos ensinaram. Por isso, observe, seja assim a melhor pessoa. Não simplesmente aceite a dor ou os sentimentos, mas entenda e compreenda que assim como todos neste mundo devem fazer em algum momento, porque essa nossa passagem é uma escola e dela estamos estudando. E assim, quando finalmente entendemos que muitas coisas deveriam ser passageiras, nos permitimos então escolher as coisas que nós decidimos levar para o resto da vida. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto me diverte fazendo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sino de notificações. Você também pode nos seguir lá no Instagram, arroba canal.reflita. Espero você nos próximos vídeos. Até breve!